eu acho que nós estamos ao vivo e vamos só conferir aqui e essa live de hoje é uma live atrasada e isso é uma live atrasada gente primeiro boa noite para todo mundo quem tá aqui comigo eu vou acompanhar aqui quem vai chegar quem vai estar aqui comigo nessa noite acompanhando porque essa live ela é uma live atrasada essa live era para ter acontecido na verdade na última quarta-feira por quê? porque o BC Inside ele vai ao ar toda quarta-feira porém nessa última quarta-feira devido ao show de quinta-feira que foi ontem lá em Vaporanga e foi bom demais na conta quem foi e presenciou mesmo uma noite muito linda de louvor uma noite muito agradável estava muito quente durante o dia durante a passagem de som porém a noite na hora de tocar um pouco antes caiu um chuvão e acabou refrescando a cidade lavando a cidade lavando o povo e isso foi muito bom porque tornou o clima mais ameno e as pessoas que estavam ali numa disposição tremenda para acompanhar o momento de louvor que foi muito bom foi um momento maravilhoso e nós pudemos participar junto com o povo, partilhar, enfim deixar acontecer aquela noite bela de louvor eu vou esperar aí uns cinco minutinhos para ver se chega mais alguém para esse nosso bate-papo eu cheguei agora na Santa Missa, uma correria tremenda, minha vida está uma correria eu, além desse show de ontem que toma muito tempo da gente, corre para resolver uma coisa, corre para resolver outra eu, ainda tenho os compromissos com as Santas Business que eu toco eu também sou designer gráfico, trabalho com comunicação e marketing, então tem algumas coisas que eu tenho que fazer e conciliar tudo isso no mesmo pacote então hoje eu trabalhei pela manhã, dormi tarde ontem, acordei cedo hoje para trabalhar e duas e pouco eu já fui para a missa, a missa das 15 horas da nossa matriz e agora, às 19 horas eu estava em outra missa para quem nos acompanha pelo Instagram, certamente viu lá que eu estava agora à noite no patronato já era outra missa, outra missão mas eu estou sempre ali cumprindo os meus votos, os meus propósitos porque eu sei que Deus tem abençoado muito a minha vida abençoado a minha missão, a minha casa, a gente com muita saúde com muito trabalho e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso agora que em Caratinga caiu uma chuvinha, não sei onde você está eu não sei quem está chegando aí por enquanto ainda comigo mas se a sua cidade estiver chovendo, depois você comenta para mim aí para eu saber como é que está bom sem perda de tempo a gente já vai trocar uma ideia então nesse BC Inside de hoje, onde eu tenho falado sempre das canções da Banda Chama, cada quarta-feira é uma música diferente eu estou contando histórias desde o primeiro disco desde a primeira música do primeiro disco já passei por três discos estou agora no quarto que é o fim da estrada, esse aqui e esse disco ele tem uma história muito bonita porque foi o disco em que nós definimos o nosso estilo foi o disco em que nós apostamos mesmo no pop e para trabalhar o pop como eu tenho falado nesses dias o pop é algo popular algo fácil algo acessível algo de fácil entendimento então foi por isso que nós optamos por trabalhar dessa forma nesse disco e esse disco ele é importantíssimo na história da Banda Chama ele já saiu depois de sete anos do disco anterior que foi esse aqui que foi o Recomeçar então depois de sete anos nós precisávamos vir com uma roupagem nova e para impactar mesmo quem estivesse do outro lado e que são pessoas que acompanham o trabalho da Banda Chama pois bem começamos a trabalhar esse disco que não foi escrito em 2013 ele foi escrito em 2007 2008, 2009 até 2011 as últimas canções são de 2011 e ele já tem assim essa característica pop com canções de refrões fáceis refrões que colavam na cabeça das pessoas e essa música de hoje que é o Lágrima no Olhar ela tem algumas particularidades alguns detalhes que eu quero partilhar com vocês mas antes de eu partilhar quem estiver passando aqui agora no canal primeira vez que chegou aqui não conhece a Banda Chama ainda não conhece a nossa história vem embaixo aqui tem um botão inscreva-se inscrever inscreva-se no canal é de graça você não paga nada e você assim nos ajuda no nosso trabalho de evangelização através das plataformas digitais assim que você se inscrever no canal acione o sininho para que você seja notificado toda vez que nós subimos o conteúdo novo e ao final desse vídeo de hoje se você entender que valeu a pena que o conteúdo é legal que você possa dar um joinha também no nosso vídeo porque é assim que o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é legal que o conteúdo é bom e assim ele distribui esse conteúdo para mais pessoas ok então inscreva-se aí convida os amigos para estar aqui e esse de convidar é para quem já é assíduo no canal compartilhe o link dessa live para mais pessoas para que elas possam estar conosco essa live é rápida eu só vou falar um pouquinho sobre a faixa lágrima no olhar vamos lá então para as particularidades dessa canção eu tenho para mim que essa faixa é a mais poética desse disco foi onde eu gastei toda a minha poesia tem coisas aqui que são são muito belas que só depois de ter escrito depois de muito tempo é que eu fui perceber quão bacana foi o que foi escrito aqui quão profundo e eu gosto sempre de começar o BC Insight falando da inspiração da letra eu havia visto uma foto na internet você talvez já viu essa foto também é um rosto de uma pessoa com lágrima é uma criança uma criança negra com lágrima escorrendo no olhar e eu pensei assim que mesmo vendo uma criança ali quantos adultos talvez não tem chorado por falta de oportunidade por ser marginalizado são tantas situações que levam as pessoas às vezes chorar às vezes por não ser amado não se sentir amado por às vezes ser rejeitado por às vezes a família não querer bem então são N motivos que eu fui pontuando ali o que leva uma pessoa a ter uma lágrima no olhar o que leva uma pessoa a chorar eu fui pontuando essas coisas e assim eu comecei a escrever essa canção a lágrima quando ela vem nos olhos um gesto natural da gente é passar os dedos assim e limpar então assim eu imaginei essa cena enxugue a lágrima no olhar quem sabe assim tu possas ver que lá em cima está o sol brilhar para mim e para você o que eu quis dizer com isso eu quis dizer que quando a gente está chorando preocupado em chorar quando a gente gasta o nosso tempo chorando de cabeça baixa a gente às vezes não percebe que o sol continua brilhando e para todos e eu já comecei dizendo isso enxugue a lágrima quem sabe assim você vai conseguir enxergar o sol que está brilhando e aqui eu usei assim uma linguagem bem popular com algumas metáforas alguns ditos algumas coisas do dia a dia frases do dia a dia por exemplo perceba que o pior já passou bata a poeira retome o caminhar essa frase é uma frase do dia a dia uma frase corriqueira bata a poeira levanta sacode a poeira e dá a volta por cima tem alguma música que fala sobre isso e essa frase é muito dita é e você vê que é um convite a pessoa voltar a caminhar é um convite ao recomeço né se pensas que o encanto se acabou junte os capos do que sobrou é outra frase também muito linda e poética porque muitas vezes a gente pensa assim ah não tem jeito mais né a gente pensa que o encanto acabou se o encanto acabou junta os capos recolhe ali refaz cola os caquinhos de novo no lugar a ideia é essa te jogar pra cima te botar pra cima mesmo com o título lágrima no olhar mas o convite dessa canção é te colocar pra cima e aí vem um pré-refrão que vai dizer o seguinte ainda estou a te esperar enxugue a lágrima no olhar como você vê bem essa essa canção ela tem outra coisa também que é importante que eu cite aqui que é a mensagem subliminar ela não tem a mensagem na cara é se uma pessoa que que não está na igreja por exemplo e esse disco foi pensado justamente nessas pessoas eu não queria atingir pessoas que já estivessem na igreja eu queria atingir pessoas que não estivessem tanto é que a capa do disco é apenas um dois pares de tênis numa estrada tá vendo não fala nada porque na maioria das vezes os discos cristãos às vezes tem uma imagem de Jesus às vezes tem uma cruz às vezes tem uma mão posta às vezes tem alguém de joelho que remete a situações vividas no dia a dia da igreja mas aqui a ideia era justamente atingir pessoas que não estavam caminhando conosco pois bem você vê que aqui a canção não fala sou Jesus estou te esperar não ela fala assim olha ainda estou te esperar enxugue a lágrima no olhar às vezes quando um amor é mal resolvido um relacionamento se acaba muitas vezes a lágrima vem daquele lado que não queria terminar não é assim muitas vezes um dos lados sente mais que o outro então essa canção ela tranquilamente ela serve também como se fosse uma canção de amor mas aqui para o bom entendedor isso também é um dito popular para o bom entendedor um pingo é letra então fala assim olha no refrão eu vou fazer de tudo para você ser feliz novamente ao meu lado até aqui quem ouve fala puxa vida esse cara da banda estava apaixonado mesmo eu vou fazer de tudo para ter você outra vez ao meu lado será que sou um amor mal resolvido mas segue lendo então o refrão dou a vida por ti para te ver sorrir ser feliz ao meu lado aí agora a pergunta é para você quem foi capaz de dar a vida por você e que se for preciso daria novamente na cruz do calvário responde para mim no chat depois aí que você vai entender que essa canção fala de um amor que não é desse mundo é um amor capaz de doar a vida mesmo por cada um de nós independente da nossa situação de vida gente eu não sei se essa veia poética veio depois das experiências com o padre Fábio de Mello porque para mim o padre Fábio de Mello ele é um grande poeta de Deus ele consegue escrever coisas que são muito belas muito profundas muito poéticas talvez por ter estudado não é o meu caso estudou línguas talvez não é o meu caso ou talvez essa poesia veio mesmo no coração dele veio como inspiração divina mas para você que não sabe a banda chama ela foi banda de apoio do padre Fábio de 2003 até 2007 quase 2008 foram quase cinco anos como banda de apoio do padre Fábio e ali nos shows com o padre Fábio ele mandava as letras antes para a gente dar uma ouvida e acompanhar a letra ali e tirar as canções porque a gente nem ensaiava com o padre Fábio não a gente ensaiava a banda aqui em Caratinga encontrava com ele nas cidades aí ia tocar e eu ficava lendo as letras das canções do padre Fábio falava meu Deus quanta poesia que coisa linda que coisa profunda e eu acredito que muito disso e a nossa vida e canção ela é feita de inspirações de coisas que nós vemos ou situações que nós vivenciamos então experimentar ali as pregações do padre Fábio nos shows porque o show do padre Fábio não era só música ele caminhava muito bem saia de uma coisa e entrava em outra saia de uma música e entrava em uma palavra usava uma frase o show não parava mas sempre serpenteando entre canções e poesias coisas do coração dele então talvez seja daí a inspiração olha o que eu escrevi na segunda estrofe dessa canção um coração que já amou jamais se esquece o que de bom viveu isso aqui é muito belo porque realmente quando nós vivemos um caso de amor com Jesus aquele primeiro amor aquela aquela primeira experiência ele com Jesus nós podemos até caminhar longe a gente pode até cair algumas vezes a gente pode ter quedas mas jamais 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 seremos iguais e se formos colocar também por um outro lado as experiências de relacionamentos também as vezes a pessoa vive um amor que ele leva para a vida inteira e não esquece realmente assim porque é algo que marcou a sua vida é algo que marcou a sua história então é muito belo isso tem um coração que já amou jamais se esquece o que de bom viveu aí vem as metáforas e as brincadeiras com palavras que eu adoro fazer se no presente bate descompassado o seu futuro sou eu isso é muito bacana porque eu brinquei aqui com presente passado e futuro usando um jogo de palavras aí vem uma outra a segunda parte da segunda estrofe se você vem comigo agora verá as virtudes que jamais percebeu isso aqui é muito a cara do Padre Fábio eu posso dizer que realmente essa inspiração poética desse disco e de muitas coisas que vieram depois desse trabalho aqui certamente foi de experiências que eu vivi com o Padre Fábio de Mello seu coração anseia por meu abraço refaça tudo que perdeu ou seja se você vier comigo agora você vai encontrar virtudes porque talvez nesse momento da sua vida você só tem percebido os seus defeitos e não vê as suas virtudes realmente às vezes a gente tem mais defeitos do que virtudes mas nós precisamos virar esse jogo e fazer com que tenhamos mais virtudes que defeitos isso é o dia a dia é um processo a nossa conversão ela é assim então seu coração anseia por meu abraço eu tenho poder é Jesus Cristo para refazer tudo aquilo que você perdeu eu vejo em seus olhos saudades do lar enxugue a lágrima no olhar ou seja talvez o choro daquela imagem que eu vi é um choro de alguém que está longe alguém que tem saudade de ser amado saudade de casa saudade da família e esse processo de de estar longe fez com que lágrimas brotassem nos olhos eu acredito que as lágrimas brotando nos olhos são uma resposta do nosso coração àquilo que a gente tanto busca talvez essa seja a forma do nosso coração se expressar de que nós precisamos às vezes retroceder um passo para dar dois à frente que nós precisamos compreender a grandeza do amor de Deus um amor que é capaz de transformar a nossa história um amor que visualiza as nossas lágrimas e às vezes até permite que as lágrimas rolem nos nossos olhos porque às vezes é no sofrimento mesmo infelizmente às vezes é no sofrimento que nós percebemos a grandeza de Deus então meu irmão eu não sei o que você tem vivido esses dias nós que estamos ainda celebrando e degustando esse período pascal esse tempo pascal na igreja tempo de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo tempo de ressurreição para nós também tempo de revermos as nossas histórias apararmos as arestas acertar o caminho acertar o passo e como diz a música aqui bata a poeira meu irmão bata a poeira e retome o caminhar não importa se você estava caído pela rua não importa se você chegou ao fundo do poço importa é que você tome a atitude de ser novo e de voltar ao caminho de Deus essa canção para quem já ouviu eu falei muito da letra aqui vou falar um pouquinho um pouquinho da harmonia aqui agora essa canção ela lembra um pouquinho eu já imaginei isso dentro de mim aqui são das minhas memórias também do meu tempo de música secular ela lembra um pouquinho a harmonia de uma música do The Rollies que é Stop and Now a Name of Love ela lembra um pouquinho ali só o comecinho ela lembra um pouquinho lembra um pouquinho a harmonia dessa música que é Stop and Now and Name of Love do The Rollies e no solo da música eu já usei uma daquelas frases que eu gosto de usar que são os ligados com misturado com pull off hammer on algumas esticadas e que encaixou perfeitamente nessa música ela é um pop rock ela tem uma batida pop mas tem uma guitarra também com um pouquinho de peso e você consegue ouvir muito bem o violão foi assim a característica que nós trabalhamos para trazer esse disco um disco que é 100% pop e com vocais divididos entre eu e a Tayane Soares então é isso essa canção de hoje lá de Manoelhar esse vídeo de hoje ele hoje não é o dia deles você sabe disso né o nosso BC Inside é toda quarta-feira hoje de uma maneira excepcional porque nós tivemos show ontem quinta-feira lá em Ibuaporanga foi uma benção depois eu vou publicar aqui alguns trechos das canções lá do show e com isso a minha agenda de gravações ficou toda tumultuada mas graças a Deus eu consegui hoje depois do dia corrido também duas santas missas chegar agora ao final do dia e poder trocar uma ideia com você que esteve aqui então que bom que você esteve aqui eu finalizo assim essa live de hoje e espero você para semana que vem gente eu já ia fechar a live aqui mas eu quero dizer uma coisa semana que vem nós temos na segunda-feira do fundo do baú eu ainda não escolhi qual vai ser a a foto ou o vídeo dessa semana na terça-feira nós temos na terça-feira nós temos Marcou a minha história ou a nossa história que é um onde eu conto algumas histórias de bandas ou canções que marcaram a história da banda chama e na quarta-feira nós teremos o BC Inside quando eu vou falar da música É Hora de Vencer essa música também tem uma história muito linda e vale a pena você conferir na quinta-feira nós teremos a live bora trocar uma ideia com o Zelito o Zelito é um cara que passou pela vida da banda chama mas quando nós ainda tínhamos a alcunha de grupo luminares o Zelito era um tecladista e ele escreveu uma canção muito linda foi a única canção que foi gravada em trabalho da banda chama e que não é nossa você vai saber qual música que é ela é curtinha mas tem uma mensagem e uma história ainda muito mais linda por trás da canção então espero você também na quinta-feira e na sexta-feira eu vou tentar estrear lá no estúdio o quadro ensaio onde eu vou mostrar para vocês como acontece o ensaio da banda chama é isso por hoje não apareceu ninguém por aqui mas eu sei que depois essa live fica na nossa biblioteca você pode ver depois comentar compartilhar o link com outras pessoas e deixar o seu abraço o seu comentário aqui para nós ele é muito bem-vindo é isso fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um BC Inside fique com Deus gente tchau 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 tchau